Boa tarde, galera. Agora nós estamos no passeio da tarde com os bebês. Não é bebês? Miguel? Mariana? Onde vocês vão? Na onde? Vamos andar, né? Ai, como tá bonito o dia. Olha. Hum, que bonito tá esse dia, gente. Nós estamos indo agora dar uma voltinha com os bebês. Pra deixar eles menos estressados, porque tão estressados, viu? Eita, turminha estressada é essa. Deixa eu ver o narizinho. Como tá resfriadinho, cada espirrinho, ó o narizinho. Vermelho, gente. Eita, é vermelho. Narizinho estressado. E você? E você? Nossa. Deixa a mãe limpar. Também. Ponto. Mariana? Ponto. Pronto? Ei, Mariana. Ai, gente. E olha que chorizão de três dentes. E você? Cadê o sorrisão? Sorriso de dois dentes. Vamos passear, vamos. Vamos passear com o Miguel e com a Mariana. Não é? Vamos ver se vai dormir? Que lá em casa, eles não tá querendo dormir. Por causa do resfriadinho, deita na cama. Eles choram mais. Tá ruinzinho, né? Mesmo a mãe fazendo lavagem nasal, tomando um remedinho. Como ainda estamos no segundo dia de remedinho, então vai demorar um pouquinho, né? Amanhã começa a dar uma melhoradinha. Mas essa noite já dormiu melhor. Graças a Deus. E de hoje pra amanhã já vai melhorar. Mas também, pessoal, quem aí é mãe, né? E tem nenê pequeno, sabe como é. Tempo de frio é isso. Tempo gelado é isso. Gente, eu amo inverno. Eu amo. Mas depois que eu comecei a ter filho, pra mim não tá sendo mais a melhor opção, não. Porque o dia de muitas crianças fica muito resfriado. Ele vai brincando, ó. Vendo todo mundo. Oi? Oi? Tá ventando, né, filha? Tá ventando? Vamos. Ó, tá um solzinho, ó. Tá vendo que eu não tô nem abaixando o protetor de sol, né? Não tô nem erguendo porque tá um calor, mas tá gostoso. Um calor geladinho. Você vê como eles estão até de blusinha, né? Que tá friozinho. Então tá gostoso pegar esse solzinho da tarde. Agora são 4h35. Então é o melhor horário pra pegar esse solzinho. Solzinho da manhã e solzinho da tarde, né? Essa manhã nós não pegou. Porque acordaram tarde. E quando eu fui ver já era 11h40. Correria de trocar neném, trocar fralda, dar remédio. Então nem deu. Mas pra vocês verem, pessoal. Essa é o passeio da tarde deles. Eles curtem muito. Queante! 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 Queante!